Pessoal, Jorge do Portal InfoArmas e eu estou aqui com o nosso amigo Danilo, da Flif no Brasil, a Teledyne, que é o que traz a Flif para o Brasil. E a gente está mostrando a realidade do que acontece. Eu até me espantei quando eu vi vocês. A gente conversou lá na entrada e foi engraçado porque eu disse, cara, como assim vocês estão aqui? Porque o que acontece? Até ano passado era meio que uma nébula, a gente não sabia se a gente conseguia, não conseguia. Hoje a gente tem disponível no mercado, até com bastante modelo, até me surpreendi o portfólio de vocês. Da Flif aqui no Brasil. Você consegue contar um pouquinho para nós o que é a Flif, primeiro ponto? Claro. E segundo para eles entenderem porque a gente está aparecendo na imagem até, inclusive. Legal, bacana. Obrigado pela oportunidade, Jorge. A gente está pela primeira vez na ShotFair, com o nosso stand próprio, trazendo aí o portfólio completo dessa vez. E existe muito problema de entendimento como funciona a imagem térmica, a visão noturna no Brasil. Então, pessoal, a imagem térmica é uma tecnologia controlada pelo exército, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O exército brasileiro, ele coloca a imagem térmica como um produto controlado, porém o DFPC classifica acima de 250 metros de detecção como um PCR. Mas é muito difícil de uma visão noturna convencional dessa chegar a isso, né? Não, até chega através disso, só que são aplicações já bem mais específicas. Então, claro, é ótimo você utilizar um monóculo com uma capacidade de detecção de um quilômetro e meio, mas já é um produto considerado como um PCR. Pode ser adquirido? Pode. Você precisa ter uma burocracia um pouco maior, mas é possível. Porém, temos produtos disponíveis livres de CR, de fácil comercialização, com capacidade de detecção até 100 metros. O que eu acho interessante do térmico é que aqui no Brasil a gente tem uma visão muito, assim, voltada para a questão de manejo de javali, que é uma utilização muito plausível e também sobre a questão militar. Mas nos Estados Unidos eles usam, inclusive, para, por exemplo, eu preciso voltar de barco no coisa. Eles usam em conjunto com a visão noturna para poder navegar em um ambiente escuro, porque, por exemplo, as pedras, tudo, eles demoram mais tempo para soltar aquela questão da energia, né, que fica acumulada ali, a energia térmica. Então, no termal a gente consegue ver bem certinho onde estão as pedras, onde estão as pedregulhas, eu acho muito interessante. Aqui no Brasil, qual é o foco de vocês hoje? Vamos lá. A Teledyne FLIR, né, o grupo principal que contém a marca FLIR, ela é líder mundial em imagem térmica. Então, as aplicações dos nossos produtos, elas são muito variadas. Então, o nosso core principal aqui na América Latina é o mercado industrial. Então, painéis elétricos, detecção de umidade, vazamentos, então é uma linha que a gente atua muito forte. Essa linha é mais voltada para o mercado de segurança pública, privada, esse mercado de caça. É muito legal porque ele não engloba só essa parte da caça, mas sim toda a parte de busca e salvamento, bombeiros, monitoramento perimetral. Então, tudo que envolve enxergar à noite, você consegue utilizar os nossos produtos. Inclusive para navegação marítima, entre outras aplicações. Eu achei legal porque, pessoal, o primeiro contato aqui no Brasil com o FLIR que eu tive, foi porque tinha um vazamento no meu apartamento. E o cara que foi lá, eu contratei um cara para ir achar o vazamento, ele foi com uma FLIR. Ele achou o vazamento com uma FLIR, porque estava para ver atrás do reboco, onde estava mais gelado, onde estava saindo aquela umidade e tal, foi bem interessante. A perspectiva de vocês, hoje vocês trabalham só com pessoas jurídicas ou pessoas jurídicas e físicas, para o pessoal achar vocês? Não, bacana. A FLIR atua somente no segmento de distribuição, a gente vende através da business to business, a gente vende para a indústria, a gente vende para o distribuidor, mas você como pessoa física também pode encontrar a FLIR através dos nossos mais diversos lojistas espalhados pelo Brasil. A FLIR tem uma cadeia muito grande de distribuidores, todos os nossos produtos podem ser encontrados e adquiridos na internet sem nenhum tipo de dificuldade. Claro, tem que tomar cuidado com os monóculos que são classificados como PCE, mas a FLIR você consegue encontrar com bastante tranquilidade, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, você vai comprar através da nossa base de distribuição e vai encontrar todas as informações, vídeos de produtos, com bastantes reviews técnicos também, para ajudar no dia a dia da escolha dos produtos da imagem térmica. E pessoal, essas imagens que vocês estão vendo hoje aí, são de monóculos térmicos para vocês darem uma olhada como é que funciona. Porque o que acontece? O pessoal acha que, por exemplo, enxerga através de parede, como eu falei ali na questão, e não é assim, tem uma limitação grande, mas é uma limitação que tem seus empregos, vamos dizer assim. A questão de quem faz manejo, eu acho que é um divisor de águas, o cara poder localizar com maior facilidade os portos, ter aquela noção toda. E que bom que vocês estão aqui, porque eu vou dizer para vocês que eu fico animado vendo essas tecnologias chegarem no Brasil. Aí, parabéns. Não, eu agradeço pela oportunidade, Jorge, obrigado. E precisarem de qualquer informação, entrem no nosso site, nas redes sociais, conteúdos em português. O que precisarem, a gente tem uma base grande de distribuição para apoiar todos os clientes aí no Brasil. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado.